Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Gente, no vídeo de hoje a gente vai transformar uma calça jeans da boca justa em uma calça boca de sino, tá? Então, se vocês quiserem saber como que faz essa calça, é só continuar assistindo o vídeo. E é isso, gente. Beijo, tchau e até o próximo vídeo. Bom, pra fazer a calça, então, é super fácil. Vocês vão cortar essa parte da barra da calça, porque além de ser difícil de costurar ou de colar, não vai fazer falta nenhuma. Pode cortar essa barra aí. Bom, depois que você cortou essa barra, você vai desmanchar o lado de fora da calça, entendeu? Não é o lado do meio da perna, é o lado de fora, certo? Vocês vão desmanchar, gente, até mais ou menos chegar no joelho, tá? Que vai dar mais ou menos, assim, a minha perna aqui é curtinha. No meu deu 47 centímetros. Eu rasguei porque, né, pra andar mais rápido. Bom, 47 centímetros. 46, 47, tanto faz. Olha só, medindo pra vocês verem. E ela vai ficar mais ou menos assim, com as duas barras desmanchadas. Bom, agora a gente vai pegar uma outra parte. Pode ser uma outra calça jeans ou pode ser um outro tecido também. Desde que ele seja durinho, sabe? E a gente vai cortar um triângulo. Depende do tanto que você quer o sino da sua calça boca de sino. Você faz o triângulo. Quanto maior for o triângulo, mais boca de sino ela vai ser, certo? E não esquece que vocês têm que cortar o comprimento, que tem que ser 47 centímetros, que é o tanto que você abriu. E eu vou ter dois triângulos mais ou menos assim. Bom, agora eu vou alinhavar com uma agulha. Olha só, eu tô virando a minha calça do avesso, gente. Bom, virei do avesso. Agora eu vou pegar o meu triângulo do avesso também. E eu vou simplesmente encostar uma parte na outra. Eu vou colocar a agulha pra costurar, certo? Mas se você tiver com pressa, por uma coisa rápida assim, você pode colar com cola quente ou com cola pano, certo? Olha só. Aonde eu tô alinhavando, você vai já direto com a cola quente ou com a cola pano. Ou com a outra cola de silicone que você tem na sua casa. Ou senão você pode fazer costura também, costurar a mão, que dá super certo. Eu vou fazer na máquina porque eu tenho máquina, certo? Ó. Bom, alinhavei toda a minha calça e eu costurei também. E ela fica assim, gente. Olha só. Agora eu vou arrumar essa barrinha aí. Pode ser que dê errado essa barrinha aí. Pode ser que ela fique retinha. O negócio é ela ficar meio arredondadinha mesmo, certo? Bom, agora é só virar a calça do lado normal. E usar. Pronto. Fácil, né? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo. Não esquece de visitar meu blog, que o link estará na descrição desse vídeo, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Música Música